Mas como que esse processo de colonialismo nesses países europeus, na Índia, na África, ele reflete no nosso dia... não reflete, mas como que ele descamba no nosso dia a dia de hoje, que a gente vive nesse sistema capitalista? Qual é a ligação? A ligação é porque ele que cria o sistema capitalista, né? Só a partir daí o sistema capitalista pode existir. Veja bem, vou te dar um exemplo que materializa isso. Eu te falei do caso Índia e China, correto? Então vou continuar nesse exemplo. Esse projeto inglês deu muito certo na Índia, para os ingleses, evidentemente, se não para os indianos, e deu errado na China. Por que que deu errado na China? Quando os ingleses venceram a guerra com a China e começaram a mandar mercadoria lá para dentro, essas mercadorias não eram vendidas. Ou eram vendidas em proporção muito menor ao que eles imaginavam. Eles falaram, caramba, já era o país com a maior população do mundo. Disparado. A maior população do mundo era a chinesa, desde aquela época. Eles foram lá, mandaram um monte de inspetor para dentro da China para tentar entender e falaram assim, é óbvio que eles não vão comprar nenhuma mercadoria, porque eles não precisam comprar. Eles já produzem isso nas suas próprias terras. Para que que eles vão comprar uma roupa produzida na indústria inglesa, se você tem uma distribuição do trabalho dentro da família na China, que no território que eles estão, seja de propriedade deles ou não, mas que eles têm posse vitalícia, tem uma divisão dentro da família, onde um fia, outro tece, numa determinada época do ano se faz isso, faz aquilo, e lá dentro eles têm todas as roupas necessárias. Por mais grosseiro que sejam essas roupas do ponto de vista nosso, né? Então, para que que eles vão comprar? Ainda que, digamos assim, o trabalho que eles dedicam naquela roupa que eles usam seja muito maior do que aquele da indústria inglesa, com divisão do trabalho, com máquinas e de fiar, ainda que fosse, não tem problema. Ele tem aquilo, ele não precisa comprar. Você entende? Para que que você vai comprar o alimento do país se você produz e você tem aquilo? E veja, eu não estou fazendo aqui uma apologia da China, não é essa a questão, é simplesmente entender o processo. Se você não expropria a massa da população do mundo, ou dos respectivos países, você não tem capitalismo. O capitalismo não consegue se desenvolver, as pessoas não têm por que comprar mercadoria. Se elas não têm por que comprar mercadoria, porque elas já têm a posse dela de alguma forma, as indústrias não vão se desenvolver, porque não vai ter para quem vender, né? Vai se proíbe eles de produzirem as próprias roupas e força eles a comprarem a... Os expropria, os arranca de suas terras violentamente, né? Porque proibir, fazer uma lei proibindo as pessoas de fazerem suas próprias roupas, a lei não vai pegar, por assim dizer. Mas acho que fizeram na Índia, eu li um livro do Gandhi recentemente, e tem uma passagem que ele fala lá, que em um certo momento era proibido tecer o próprio tecido em casa, né? Sim, sim, em todos os lugares aconteceram isso. Eu só quis dizer que a lei não é suficiente. Sim. Né? Do lado da proibição, quem garante que a proibição vai ser cumprida? O porrete. No porrete, essa que é a questão, exatamente. Ele fala que ele foi numa reunião com os ingleses com a roupa que ele fez em casa para provocar os caras. Isso. Eles ficaram meio brabos e tal. É, exatamente. Tinha um clima de tensão. Exatamente. Isso tudo fez parte de um processo de expropriação. A história do capitalismo é a história do sangue, da violência e do horror. Então essa história do livre-mercado, de livre-iniciativa, que a gente está aqui, que eu contratei o Caio ali na livre-iniciativa do livre-mercado, isso aí não é bem assim. É, porque a gente vive nesse mundo. Então parece fazer sentido, você está entendendo? É. Onde, como a gente está separado dessa coisa toda, e o capitalismo, todas as relações sociais que a gente tem, elas são indiretas. Então, por exemplo, eu desço aqui e vou ali na padaria tomar uma cerveja ou um café com pão de queijo, que seja. Tem muitas relações por trás disso aí. Tem a produção do trigo, que pode ter sido em determinado lugar do mundo, a produção do café, o transporte disso de um local para o outro, a distribuição e uma série de coisas. Eu não vejo isso. Eu só vejo o seguinte, eu tenho dinheiro, eu tenho aqui 10 reais, logo eu posso ir ali na padaria comer um café com pão de queijo. Por que eu comi o café com pão de queijo? Porque eu tenho 10 reais. Tá, mas de onde veio o pão de queijo? De onde veio o café? De onde veio essas relações sociais que te permitiu você ter acesso a isso dessa forma? A gente não vê. É por isso que o livre mercado, o co-capitalismo, ele cria uma ilusão, que é a ilusão de que eu posso, de que eu não dependo de ninguém. Tá entendendo? Mas ao mesmo tempo, não é incrível que você pode pegar uma nota de 10 reais e ir na esquina comer um pão de queijo com café? Claro, mas o que não é incrível é eu não perceber o que é preciso para isso acontecer. Mas necessariamente o que é preciso para isso acontecer é mal? É ruim? Tá explorando alguém? Não, não necessariamente. Mas isso não faz, por exemplo, com que você perceba o conjunto de coisas sociais que existem por trás de cada uma dessas relações. Então, quando você diz que eu não dependo de ninguém, como assim eu não dependo de ninguém? Se para mim chegar aqui no podcast, para a gente estar conversando, eu tive que certamente só passar pelo esforço e pelo trabalho de inúmeras, milhares, talvez até milhões de pessoas. Existe um processo social para ir. No fundo, esse eu posso fazer o que eu quiser independente das outras pessoas é o seguinte, eu não estou vendo as outras pessoas que estão por trás de cada uma dessas decisões. Se esse processo é social, você tem que ter tomadas de decisões coletivas em boa parte desses âmbitos. As decisões privadas ficam para a cota da riqueza que eu tenho direito. E aí eu vou fazer o que eu bem entender, mas e esse processo social inteiro? Como que ele acontece? Como que as coisas chegam até mim? As pessoas não veem, então elas não entendem. Aí elas acreditam assim, ah, então deve ser muito simples a explicação, deve ser porque tem corrupção ali, eu acho que é um porro, tem que punir os corruptos e etc, mas será que só isso explica? Ela não sabe dizer, porque ela não está vendo o que está acontecendo. Como que é possível a gente ficar cada vez sociedade mais tecnológica, mais produtiva, capaz de fazer mais coisa em menos tempo e etc, e a vida minha está ficando cada vez pior? Ela não consegue ver porque que está acontecendo. Mas a vida do ser humano está ficando pior? Você tem alguma dúvida disso? Eu não sei, eu já vi aquela famosa estatística de que está todo mundo subindo, apesar de ter desigualdade, que se você comparar a humanidade a 100 anos, o cara de 100 anos atrás está muito pior do que o pobre de hoje. Entendi. Será que como a humanidade a gente não está evoluindo junto, o cara que está no topo ele está evoluindo também, mas o cara da linha de baixo, em relação ao cara da linha de baixo do lado passado, está bem melhor. Então, como a humanidade a gente está piorando? Ah, entendo o que você está colocando. Veja, essas comparações elas têm primeiro alguns problemas, porque a gente utiliza as métricas que fazem sentido na sociedade que nós estamos vivendo hoje e comparamos com outra. Quando eu vejo aquelas estatísticas do PIB do Império Romano, eu falo assim, meu Deus do céu, o que esse povo tomou no café da manhã? Porque o Império Romano não era uma sociedade monetarizada no sentido como as coisas são hoje. A maioria da produção não era medida em dinheiro. Como se calcular isso? Mas não há dúvida de que o capitalismo há uma elevação da produção, há uma elevação da capacidade produtiva, da capacidade humana no geral. Disso não há dúvida. Inclusive, uma das coisas que caracteriza o marxismo é ver exatamente que ele criou condições de fato para uma sociedade onde as coisas sejam socializadas no seu conjunto. Porque não tem como você socializar a ausência, a falta, a carência. Mas isso não nos impede de ver os problemas que ele tem internamente e os retrocessos que o próprio capitalismo produz no seu interior. Então, por exemplo, eu vou te mostrar o que eu trouxe aqui. Eu faço parte do Instituto de Pesquisa, que é o ILAESE, que é o instituto que eu trabalho, que faz assessoria econômica e formação sindical para organização de trabalhadores. A gente só trabalha para trabalhador. E a gente produziu esse anuário, que é uma metodologia nova, usando critérios em perspectivas marxistas, mas todas as fontes aqui e nenhuma foi inventada pela gente. São aquelas que estão no IBGE, nos relatórios econômicos das empresas, tanto brasileiras quanto internacionais, nos relatórios dos municípios, da União e das prefeituras e tudo mais. Então, por exemplo, como é possível conceber uma coisa dessa? A gente faz, essa aqui é a exemplar de 2021, eu vou até trazer os dados de 2022 já mais atualizados. Então, por exemplo, no Brasil hoje, nós temos 45 milhões de pessoas, 45, 47, no trabalho formal, que é formalizado de alguma forma a atividade que ela faz. Os autônomos, a gente considera tudo, que tem relações de trabalho formais, são cerca de pouco mais de 6 milhões. Quem tem um pequeno ou um grande empreendimento e a enorme maioria dessas pessoas que tem pequenos e minúsculos empreendimentos, vai daí entre 3, 4 milhões de pessoas. Você tem 38 milhões de pessoas no trabalho informal e quase 50 milhões de pessoas que não trabalham, sem emprego. Como assim 50 milhões? A estatística que eu vi fala em 14, fala em 12. É, mas a estatística que existe, ela mostra quem procurou emprego nas últimas 4 semanas e ainda assim deixou registro de que procurou esse emprego. o que nós fazemos aqui é o seguinte, é um raio-x na sociedade brasileira. Nós queremos saber na população brasileira inteira onde a pessoa está. Se ela é aposentada, se ela ainda é uma criança, uma adolescente que ainda não está em idade para o trabalho. Então, para cada pessoa que está no trabalho formal no Brasil, nós temos duas que estão sem emprego ou então estão na informalidade. Olha que loucura isso. E não tem como você planejar isso. aí nós fazemos um cálculo que é o seguinte, pega então, imagina se todas essas 130 milhões de pessoas no Brasil aptas a trabalhar, mas dos quais só tem 45 milhões trabalhando, se todas elas estivessem no trabalho formal com o mesmo patamar de produtividade que nós temos hoje no Brasil, que é baixo. Porque o Brasil hoje está cada vez mais perdendo as indústrias de tecnologia, de ponta e tudo que são as mais produtivas. Mas vamos assumir o mesmo patamar de produtividade. nós teríamos um PIB no Brasil hoje que não seria de 8 trilhões como foi em 2021, seria de 20. A gente poderia reduzir a jornada de trabalho em 25, em 30, 40% mantendo um PIB duas vezes maior do que o que a gente tem hoje. Por que não é possível fazer isso? Porque o capitalismo não tem planejamento, não tem controle consciente de absolutamente nada. É o mercado que regula. quando o cara demite trabalhadores porque ele está querendo maximizar a sua taxa de lucro, ele mudou o método da empresa e ele pode demitir trabalhadores, ele está demitindo as pessoas que vão comprar a mercadoria dele e dos todos os demais. A empresa individualmente faz sentido. Pô, tem uma nova técnica aqui que eu estou adotando, uma nova tecnologia usando automação, software, indústria 4.0, isso vai me permitir economizar 30% da minha mão de obra. por exemplo, eu vou deixar de gastar 30% com a mão de obra e o meu custo com essa técnica vai ser menor. Ele faz porque para ele isso é bom. Só que essas 30% de pessoas que ele está economizando vai deixar de comprar de todas as outras empresas. Então, é uma razão só para dentro da empresa. E é a completa irracionalidade no conjunto. É por isso que o capitalismo, veja, ninguém prevê crise. Quem prevê é porque deu chute e acabou acertando, porque elas acontecem sempre. Você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Você não sabe se no mês que vem a inflação vai disparar ou não, se vai ser necessária uma taxa de juros maior ou menor. É a confusão permanente. Porque não há planejamento, porque quem regula é o mercado e quem tem a propriedade desse capital que é produzido e para quem a gente tem que trabalhar para essas pessoas, ela só pensa no seu próprio umbigo. E o seu próprio umbigo não necessariamente coincide com a sociedade no geral. Normalmente é o contrário, é o oposto. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo.